Música Música Tu és vivo e recebi a glória, a honra e a poder Música Os anjos em todos cantam seu louvor Virá de louvor do Senhor Dizendo Santo 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 é o nosso grande Deus Música 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 Tu és digno, te recebeu, glória, honra e progredir. Glória, honra e majestade, ao poder de Deus. Glória, honra e majestade, ao poder de Deus. Tu és digno, tu és digno, te recebeu, glória, honra e progredir. Glória, honra e majestade, ao poder de Deus. Glória, honra e majestade, ao poder de Deus. Amen.